Era uma vez um lugarinho no meio do nada Que cheiro de terra molhada Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo E hoje pra mim aqui, né, é um dia muito especial Sabe por quê, pessoal? Hoje é o dia do meu aniversário Então eu tô muito feliz Aí eu acabei de acordar, pessoal, como vocês estão vendo aí Eu tô um pouquinho descabelada Eu acordei aqui, tá um tempinho gostoso E assim, eu vou ajudar a mamãe ali, né Tá fazendo um bolinho que todo aniversário meu Ela faz um bolinho, né? Tudo bem simples E vai vir só minha avó, né? Vai vir só minha vovó e minha tia Por causa, como vocês sabem aí, né, que tá em pandemia Então olha só aqui, pessoal Eu tô com essa cobertinha aqui da Sofia Que eu adoro Então bora lá pro vídeo Ai, eu tô descabelada aqui, mas eu já vou Ajeitar esse cabelo Prontinho, galerinha Já armei aqui o meu cabelo Já tirei o meu pijama E agora vocês vão tá aí acompanhando Que a mamãe já vai tá começando aí os preparativos Pro meu bolinho do meu aniversário Oi, pessoal Vou começar aqui, então O bolinho pra Maísa É um bolinho bem simples, né? Depois a gente vai tá fazendo o recheio Isso aqui é a massa E acompanha aí com a gente Esses ovos aqui são caipira, né? Das galinhas daqui de casa São bem amarelinhos Olha que toque bonito O bolo fica bem mais bonito, né? A massa fica bem amarelinha Vou tá usando aqui três ovos Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Então, pessoal Já bati bem aqui Tem que bater bastante assim Pra não ficar com cheiro de ovos Então, bote bater bem Bati bem Já ficou assim bem homogêneo Olha só Agora a Maísa vai me ajudar aqui Pegando o leite A Maísa coloca aqui, ó Leite também caipira, pessoal Leite aqui da tosse Farinha, pessoal Não faço medida não Eu vou colocando a medida que eu vejo Que tem o ponto da massa Mas geralmente são quatro copinhos de farinha Que eu utilizo Agora, como eu já sei Mais ou menos a medida no pacote Eu não vou medir Vou colocar mais um pouquinho Acho que já é suficiente É mais ou menos Meio quilo É a metade da embalagem Que essa embalagem aqui tem um quilo Prontinho, pessoal Já tá no ponto aqui Já bati bem batido Agora eu só vou finalizar Com o fermento Aqui tem uma colher e meia De fermento O forno já tá ligado E eu vou fazer duas receitas dessas Pra rechear a bolha Então eu vou fazer dois bolinhos Prontinho Agora eu vou só despejar E levar o fogo Daqui a pouco eu volto Mostrando pra vocês O bolo, como que ficou Pessoal, minha mãe já colocou O bolo no fogo E aqui tá um calorão Agora eu vou nadar um pouquinho E pessoal Hoje tá aqui um calorão Então eu aproveitei aqui Pra nadar um pouquinho Aqui com o meu irmão Né, Marconi? É, galera Como a mamãe já falou pra vocês Hoje é aniversário dela Ela tá fazendo Dez domínios Agora a gente tá se divertindo Muito aqui na piscina Que tá muito calor E aí, pessoal Queria ganhar aí um presente De vocês aí Que vocês assistissem Nosso vídeo aí Até o final Pra gente acompanhando aí Um pouquinho do nosso dia Uhul Pessoal, agora a minha mãe vai tá aí Fazendo o recheio Mamãe, que que é isso aí Que a senhora tá colocando? Isso aqui é só leite Com um pouquinho de leite condensado Que eu coloco assim Pro bolo ficar bem molhadinho Fica bem gostoso Cada camadinha Coloca assim Bem pouquinho Não pode ser muito Senão o bolo Fica muito encharcado Mas assim Só um pouquinho Antes do recheio Eu vou tá fazendo Esse recheio aqui Vou tá fazendo Dois recheis, né Primeiro eu tô fazendo Aqui com doce de leite Vou pôr o recheio De doce de leite Então agora a gente vai esparramar aqui Tá bom Dou um esparramadinho assim Pra ele ficar bem lisinho Agora eu vou vir com outro recheio E é um A gente faz um Meio que um mingau de maizena, né Só que assim A gente coloca leite condensado Eu coloco um pouquinho de leite condensado De creme de leite E pouco Se você quiser pouco Também não precisa Aí fazer O mingau Engrossam Fica bem gostoso também É um recheio bem simples Mas é muito gostoso Pra ficar assim Um pouquinho mais gostoso O que a gente vai colocar, Maísa? Chocolate Chocolate Vai ficar assim Um pouquinho ainda mais gostoso Eu vou esparramar aqui o chocolate Chocolate Eu quero chocolate Acho que é Tipo uma moedinha, né Essa aqui é a nossa última camada Não vou fazer ele muito alto não Que depois pra parte é ruim Fica ruim pra parte de ir E como é pouca gente, né Se for nós aqui em casa A avó dela e a tia Que não é assim A gente não vai chamar muita gente Não é só Bolinho pra Não passar em branco, né Maísa? A Maísa fica contente Tem que ter um bolinho É, eu acho muito legal, né? A Maísa gosta que tenha assim um bolinho, né? Coisa simples Então não é muita coisa assim Então esse bolinho já Esse tamanho já é o suficiente Pra nós todos aqui Agora eu vou pôr a nossa última camada Essa aqui é a última camada Do bolo Que por cima eu dei uma cortadinha aqui Como vocês estão vendo Porque eu acho que o meu forno Tá um pouquinho torno, desnivelado Tem que crescer Dei assim uma meia barriguinha Então pra ficar bem retinha Eu cortei assim a pontinha dele Mas como a gente vai pôr a cobertura de chantilly Vai tampar tudo Então nem vai dar pra ver Minha mãe já tá começando aqui A decorar com o chantilly o meu bolo Olha só Isso mesmo, Maísa Vai ficar bem bonito E daqui a pouco a gente volta Mostrando pra vocês como ficou Prontinho, pessoal A mamãe já enfeitou todo o meu bolo Olha só como ficou lindo E foi tudo feito bem simplesinho Mas ela fez com carinho e amor Eu achei que ficou muito bonito E agora eu já vou tomar o meu banho Pra daqui a pouco a gente vai cantar os parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Viva Maísa Cadê a viola? Cadê a viola pra cantar? Cadê a viola? Ei, quem tá sem a viola? Vai fazer o show do Benício Mas nessa altura? Não, aí não dá pra cantar não Canta mais, Danice Faz uma pra madrinha dela, vai Canta aqui pra madrinha Faz uma pra madrinha dela Faz uma pra madrinha dela Não bota caralho, minha gente Não é esta É esta Canta pra madrinha e pra maísa Da maísa da pimenta Faz uma música da pimenta da madrinha Adiante, uma música da pimenta Faz uma pra madrinha dela Faz uma música da pimenta Faz uma música da pimenta Faz uma música da pimenta Esse aqui é o meu priminho Benício Esse aqui é o meu priminho Benício Que foi a participação dele Que eu fiquei aqui na minha festa De aniversário Pra fazer um show pra mim Então pessoal, vocês viram a linha Fechinha, foi tudo bem simples Mas eu amei Que havia até aí um showzinho O meu priminho, ele é muito fofo Pessoal, agora eu vou estar mostrando aqui O presentinho que eu ganhei Da minha tia Da minha avó E também tem esse kit aqui Olha só De perfume que eu ganhei do meu pai A caixa é bem bonita Tem esse perfume E esse aqui Esse brilho labial Olha aqui Da minha tia Que eu ganhei Essa bermudinha bem bonita Olha só que linda E da minha vovó Pessoal, eu ganhei Essa toalha aqui Olha só que linda Não é um charme? Bem fofinha Essa poliquinha Eu achei ela bem bonita Eu acho que ela é um vermelho Um rio Não sei, muito bem Se vocês gostaram aí Já pode compartilhar com todo mundo De deixar aí o seu like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Aqui do nosso canal Tchau, tchau Tchau